Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no Ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. STF forma maioria para tornar ré, mulher que pintou estátua com batom nos atos de 8 de janeiro. É isso mesmo. Na última terça-feira, 6 de agosto de 2024, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar a cabeleireira Débora dos Santos ré por pintar a estátua da justiça com a frase perdeu o mané, usando um batom durante os eventos de 8 de janeiro. A cabeleireira de 38 anos, residente em Paulínia, São Paulo, foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República no mês passado. Por enquanto, 3 dos 5 ministros do colegiado votaram pelo recebimento da denúncia, incluindo o relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Conforme a denúncia da PGR, Débora dos Santos é acusada dos seguintes crimes. Associação Criminosa Armada, de um batom, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. São acusações completamente fora da realidade. Um dia a história vai fazer justiça, e os verdadeiros culpados por destruir a democracia no Brasil pagarão pelos seus atos. Em Nicarágua expulsa o embaixador do Brasil em meio a tensões diplomáticas. É isso mesmo. O governo da Nicarágua ordenou a expulsão do embaixador brasileiro em Managuá, Breno de Souta da Costa, em resposta ao congelamento das relações diplomáticas com o Brasil. A tensão entre os países aumentou após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentar interceder pela libertação do bispo católico Rolando José Álvares, perseguido pelo regime de Daniel Ortega. O distanciamento entre Lula e Ortega se intensificou após o líder brasileiro tentar negociar a soltura de Álvares, que esteve detido por mais de 500 dias e foi expulso da Nicarágua em janeiro. Ortega ignorou as tentativas de diálogo de Lula, incluindo um pedido de telefonema para discutir o assunto. Um funcionário do Itamaraty, sob condição de anonimato, confirmou que o governo nicaraguense notificou o Brasil sobre a expulsão de Breno há cerca de duas semanas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil tentou reverter a decisão e aguarda uma resposta final de Managuá. A missão de observação eleitoral, conhecida como MOI, revisou as atas de votação das eleições presidenciais da Venezuela e confirmou a vitória de Edmundo Gonçalves contra Nicolás Maduro. A plataforma, constituída por organizações da sociedade civil para observação da integridade eleitoral, fica na Colômbia. Na análise, a MOI checou a veracidade das atas por meio da verificação manual de 100 documentos. Para a contagem, considerou aproximadamente 22 mil registros e confirmou a vitória de Gonçalves em todos os estados do país, com 67,2%, enquanto Maduro teria menos da metade dos votos de seu opositor, 30,4%. A mesma margem de votos a favor de Edmundo Gonçalves foi registrada na análise feita pelo jornal americano The Washington Post. A publicação extraiu e analisou dados de cerca de 24 mil folhas de contagem que foram escaneadas e publicadas online pela oposição. Os dados mostram que Gonçalves obteve 67% dos votos contra 30% de Maduro. E hoje, o Tribunal Supremo da Venezuela faz por ordem do ditador Nicolás Maduro uma verificação da eleição. A corte informou que o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 15 dias, podendo ser prorrogado. Bom, Ana, que mais? Estamos aqui falando das eleições na Venezuela, mais um capítulo e mais um desdobramento. Agora, essa plataforma colombiana reconhecendo a derrota de Maduro, que se junta ao Centro Cárter, que foi uma entidade internacional que atuou como observador nas eleições, que também confirmou a derrota de Nicolás Maduro, assim como mais de 80% das atas que foram divulgadas, disponibilizadas pela oposição, que também confirmam a derrota de Nicolás Maduro. Quer dizer, a farsa vai ficando cada vez mais e mais evidente. Agora, a questão é, né, fica esse impasse em relação ao resultado das eleições. A população está com medo, a repressão está muito forte. A gente vai comentar a respeito logo mais e dá uma situação insustentável, né? Essa que é a questão. Insustentável. E o que o ditador tem para dizer é pedir a população para deletar, para apagar o WhatsApp. É impressionante, Paula. Agora, que coisa, né? Verificação manual. Verificação manual, ou seja, votos auditáveis manualmente. E o mais importante, sob escrutínio público. Que coisa, não? Porque, como você mencionou, Paula, a oposição apresentou as atas, né? Disse que, e mostra, não apenas a checagem confirma, mas a oposição mostra, as atas que comprovam a vitória de Gonzalez. Maduro, até agora, não apareceu nem com as atas verdadeiras, nem com outras, nem nada. Não tem ata nenhuma. Até agora, só tem discurso inflamado. E, como eu disse, pedindo para apagar o WhatsApp, porque esse povo que gosta de política e que quer defender a democracia, isso é um problema. Na Venezuela, onde tem um ditador, no Brasil, esse povo que luta pelos seus direitos e luta pelo respeito à Constituição, é um problema para ditadores e projetos de ditadores. Então, Paula, agora a gente aguarda também o pronunciamento oficial do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, até agora, só o PT deu aquela declaração, né? O diretório do PT, a Gleisi Hoffmann. Mas é o que comentamos ontem. Aquela nota do PT, ela não foi simplesmente colocada de maneira oficial, publicamente, sem o aval do Lula. Sem o aval do chefe, do cabeça, né? O Lula agora, ele precisa responder, não como presidente e o cabeça, o cérebro e o coração do PT, mas como presidente do Brasil. E agora ele vai ter que se expor, porque ele não tem mais como se esconder. Ele não tem mais como fazer meio de campo com Maduro. Hoje comentaram que Lula faria uma reunião com Maduro, com Colômbia, com outros países. Não tem mais como se esconder. Ou ele mostra, ou ele afirma o que o mundo livre, o que o mundo livre, não Nicarágua, Cuba, essa turma aí, amiga do Lula. Ou que ele afirma o que o mundo livre viu, ou seja, fraudes pesadas, claríssimas na eleição da Venezuela. Ou ele assume de vez o lugar no sofazinho junto com ditadores. Porque o senhor Geraldo Alckmin já mostrou, né? Que esse governo veio pra ficar do lado, literalmente, né? Do lado, sentadinho do lado ali, de líderes de grupos terroristas. Agora, só pra fazer uma rápida pincelada no outro assunto sobre o Celso Amorim, lá no evento do Gilmar Mendes, que coisa, né? Fala-se tanto agora de Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais do Lula. O senhor Gilmar Mendes tem um ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, que está preso até hoje, Felipe Martins. Este assessor para assuntos internacionais da Presidência da República no Brasil já provou a sua inocência. O senhor deveria estar preocupado com as leis e não com política. E a líder da oposição a Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, denunciou por meio das redes sociais que sua chefe de campanha foi presa pela ditadura chavista. Um vídeo divulgado nesta quarta-feira pelo Comitê de Direitos Humanos do partido Vente Venezuela mostra o momento da invasão ao local onde estaria Maria Oropesa. Já as Forças Armadas reiteraram ontem o apoio ao ditador. Numa transmissão ao vivo, ao lado dos comandos das Forças de Segurança e da Polícia, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, reafirmou lealdade absoluta do Exército a Nicolás Maduro Pioto. Eu quero ouvi-lo, queria trazer aqui também, hoje saiu uma entrevista da Maria Corina Machado ao jornal O Globo e aí perguntaram o seguinte a ela, a senhora pediria ao governo Lula que analise as atas em poder da oposição? Porque Lula disse que está aguardando a apresentação das atas para poder se posicionar sobre o resultado das eleições. E ela disse o seguinte, aspas para Maria Corina, Podemos entregar as atas eleitorais ao governo do Brasil e a qualquer outro governo do mundo que quiser constatar a validez do que temos, que obriguem o regime a entregar as suas atas. Essas atas seriam a prova da fraude, as nossas são a prova da vitória de Edmundo Gonçalves, fecho aspas aqui para Maria Corina Machado, que está disponibilizando as atas, inclusive, para o governo brasileiro. Atas que estão públicas, como você leu há pouco, está ali, o Washington Post checou, essa organização colombiana checou, chegou ao resultado que a oposição venezuelana está dizendo desde o domingo da eleição, desde a segunda-feira, logo após o domingo da eleição. O problema é que o governo Lula não quer essas atas, talvez, quer as atas que o Maduro vai entregar para comprovar a fraude. Para comprovar a fraude não, para fazer valer a fraude. Porque a fraude está comprovada justamente nestas atas, as reais, as de verdade. A posição do governo brasileiro não dá para ficar pior, mas eles estão tentando. Porque não tem mais nada a fazer a não ser reconhecer o óbvio, como o mundo está fazendo. Mas o Brasil escolheu, o governo Lula escolheu colocar a imagem do Brasil no pior lado da história contemporânea, deste momento. A história que estamos fazendo agora, nós estamos do lado de quem acha que a culpada é a Ucrânia, quem acha que o culpado é Israel por ter sido invadido, que são as vítimas de Israel que são culpadas pelo atentado que sofreram, pelas mortes que foram causadas à população. E que sim, que o Hamas é vítima de tudo. Que o Hamas é alguém que precisa ser levado a sério, embora tenha lá no seu estatuto a eliminação do Estado de Israel. Quer dizer, nem isso basta. Vamos lá, vamos pegar algumas coisas que são mais simples. O governo consegue franquear apoio, o governo Lula franqueia apoio ao Hamas que tem lá no estatuto escrito, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema de tradução, porque tradução nesse governo é um problema, né? Mas vamos lá, não há problema. Que quer eliminar o Estado de Israel. Mesmo assim, o governo faz ponderação. Ah, não, mas talvez não seja isso. Todo mundo sabe que a Rússia invadia a Ucrânia. Não, mas o Lula acha que, na verdade, são dois culpados. Quando não quer, dois não brigam. E que podia resolver numa mesa de boteco. É esse o governo que vai reconhecer uma eleição da oposição na Venezuela, tendo a amizade que tem, e sabe-se lá quais interesses mais tem guardados ali na Venezuela com o Nicolás Maduro? Não dá para esperar isso. Eu ficaria surpreso e confesso, muito feliz, que mudasse de opinião. Aliás, em nome do meu país. Eu estou preocupado com a imagem do Brasil. Não estou preocupado com a imagem do governo Lula. Isso é problema dele. O problema é o quanto que ele coloca o Brasil no lugar errado do mundo, do lado errado do mundo hoje. E isso compromete os brasileiros como um todo e a imagem do país por muito tempo. Apesar de todo o malabarismo da imprensa, imprensa comprada, né? A Globo mesmo está recebendo mais dinheiro agora do que em qualquer outro momento na história dela. Dinheiro público. Nosso dinheiro que o governo está usando para criar uma falsa sensação de que há uma aprovação desse governo. Mas para você ter uma ideia do quão desesperado esse governo está e quão decadente, derretendo ele está, vou te explicar uma coisa. Ele fez aí umas 33 pesquisas, 33 levantamentos de opinião. Desde o início do governo, ele está fazendo esses levantamentos de opinião. Para saber como é que está a rejeição do governo, a aprovação, a questão dos jovens e várias outras coisas, inclusive a opinião sobre Bolsonaro. Existe no Brasil uma coisa que chama Lei de Acesso à Informação. Essa Lei de Acesso à Informação garante que a imprensa ou qualquer um possa ir lá e pedir informações sobre como o dinheiro público está sendo gasto e onde ele está sendo gasto. Transparência. Coisa que não tem no governo Lula, né? Ele acabou de colocar em sigilo a licitação da compra de café. Café. Do, do, da esplanada do, do, da Alvorada lá. Palácio da Alvorada. E aí sai essa notícia aqui na Folha de São Paulo. Porque a imprensa ficou meio revoltada. Porque eles não tiveram acesso a uma informação. O governo Lula esconde resultados de pesquisas feitas até sobre Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula pega o dinheiro público, manda fazer pesquisas sobre Bolsonaro. O que o povo está achando do Bolsonaro? Qual a opinião dele sobre Bolsonaro? O Bolsonaro tinha que ser preso ou não? E aí eles não divulgam essas informações. E quando se faz o requerimento de ter acesso a essa informação, ele nega. Vou dar uma matéria. SECOM e CGU, que é a Controladoria Geral da União, barram dados de 33 levantamentos com custo total de 13 milhões e cogitam divulgá-los só ao fim do mandato. O governo Lula decidiu colocar em sigilo mais de 30 pesquisas de opinião encomendadas pelo Executivo Federal desde 2022, o que inclui a gestão de Jair Bolsonaro. Os levantamentos contratados pelo governo anterior incluem temas como Auxílio Brasil, Conjuntura Nacional, Juventude e Universo Feminino no Brasil. Já a gestão petista pagou por pesquisas telefônicas e presenciais sobre a avaliação do primeiro ano de Lula e o conflito no Oriente Médio, entre outros temas. Em respostas dadas à Folha, via Lei de Acesso à Informação, a SECOM e a CGU consideram que não devem ser divulgados os temas, relatórios, preços e outros detalhes do levantamento realizado desde 2022. Agora vou explicar por que eles alegam, tá? Que eles podem recusar, o que é ilegal, mas vamos lá. Eles alegam isso aqui, o texto barra divulgação de dados que podem trazer maiores prejuízos à sociedade do que os benefícios de sua divulgação. Pera aí. Pesquisa de opinião pode trazer maiores prejuízos à sociedade? Não. É a opinião do povo? Como é que pode trazer um prejuízo à sociedade? Porque traz prejuízo ao governo. Prejudica e danifica a imagem do governo. Se o governo publica um dado, um estudo que é feito, que mostra que o povo tá de saco cheio, tá revoltado, prefere o Bolsonaro, esse governo vai tá dando um tiro no próprio pé. Só que pela lei do dinheiro público, do gasto do dinheiro público, eles deveriam sim oferecer esses acessos. Por isso que eu já entrei com requerimento de informação, que eu, como deputado, eu tenho direito a fazer requerimento de informação e eles são obrigação de me enviar esses dados ou eles estariam incorrendo em crime de improbidade administrativa. Agora, esconder os dados de opinião, é democracia ou é ditadura que esconde a opinião do povo? Não, a pergunta é real. Você vê isso acontecer em democracias, onde a opinião do povo é o que determina o caminho que o governo leva? Ou é mais coisa de ditaduras, onde eles seguem caminhos justamente opostos ao que a opinião deseja? Vamos lá, vamos voltar aqui, tem um detalhe aqui, ó. A sua disponibilização possui o potencial de trazer à tona informações distorcidas referente a uma opinião pública a ser implantada, frustrar expectativas e gerar a propagação de informações equivocadas. Peraí! Uma pesquisa de opinião paga por uma empresa com dinheiro público pode trazer à tona informações distorcidas? Se isso for verdade, então o governo tá pagando fake news. não faz o menor sentido o argumento que eles estão usando para não divulgarem essas pesquisas de opinião que o governo, que nós pagamos. Presta atenção, gente. Nós estamos pagando esse dinheiro, porque é dinheiro usado, que foi tirado de nós, através de impostos, tributos e tudo mais. E não divulgar isso é uma coisa que não... é contra a lei de acesso à informação. Olha aqui. Quando os pedidos envolvem relatórios de comunicação do governo ou de avaliação de redes sociais, por exemplo, é bem comum o governo fazer uma avaliação mais política. O problema é que risco à imagem não é negativa admissível, informou. Ou seja, negar a divulgação dessas informações porque corre um risco à imagem do governo não é admissível, eles não poderiam. Se dizem que a informação é sigilosa, mas está sendo divulgado ativamente em base aberta, certamente é um problema de gestão de informação, além de resposta equivocada, afirmou um cara que é especialista na lei de acesso à informação. O governo Lula gastando o seu dinheiro para convencer o povo que ele é bom, não deu certo, gasta o dinheiro para fazer uma análise de opinião, descobriu que o povo não gosta dele, não vai divulgar esses estudos. Então ele está escondendo, inclusive, que o povo prefere Bolsonaro, usando o dinheiro dele. Cara, é um governo tão ruim, cara, é tão ruim, tão ruim, que eu fico admirado a alguém que ainda tenha coragem de defender essa gestão publicamente. Eu fico admirado, tipo assim, Maria do Rosário, Boulos, quando eles vão para a imprensa e defendem esse governo, eu fico pensando, cara, querendo ou não, é uma pessoa de coragem. Ali tem coragem mesmo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Rio acima de tudo e Deus abençoe a todos.